Eu gosto mesmo muito da cidade. Sou uma pessoa extremamente minhota. E o centro serve-me de inspiração. Estava um dia de chuva como o dojo. Eu não tinha nada para fazer e tinha lá umas folhas brancas. Eu já não desenhava ou pintava desde o nono ano de educação visual. E eu dei por mim. Eu fui desse fim de semana a comprar material. Eu vou buscar material, que isto é giro. Sou a Patrícia Ferreira. Tenho 41 anos. Nasci em Braga. Vivo em Braga. Talvez fico mesmo por aqui. Eu formei-me em comunicação e relações económicas. E eu trabalhei na banca cerca de 18 anos. É muito parecido com as relações pessoais. E eu sentia que tinha um casamento com o banco. E tinha um caso com a pintura. E há ali um momento crucial, uma hora H, em que a gente tem que optar. Entre o casamento e o caso. E eu optei pelo caso. E não estou arrependida. Quando eu decidi mudar de vida, houve um receio, sobretudo, por parte das pessoas mais velhas. Os mais jovens acharam o máximo. Porque têm uma perspectiva romântica. Que é ser artista. E ser artista é giro. Quem tem uma perspectiva mais racional na vida, como é o caso da minha mãe ou do meu pai, ficaram baralhados e ficaram preocupados. E preferi ir para o incerto. Toquei o certo para o incerto. Comecei a fazer um desenho todos os dias. Depois já fazia um desenho na hora do almoço. Portanto, entre a manhã tarde já precisa. Porque o desenhar é um vício. O desenho anzola-nos. Houve muitas mudanças. Eu tinha um horário fixo. Deixei de o ter. Passei a ser dona do meu tempo. Passei a trabalhar com os do dia. Passei a não ter que meter férias para trabalhar na arte. E também passei a dar aulas. Que também é uma coisa que para mim é uma novidade. É uma aventura. Eu sei como professora de artes, acabo de conduzir e mudar o olhar dos meninos. Os meninos não vêm cá só ter aulas de artes. Ensinar pintura não é o mesmo que dar explicações de matemática ou dar explicações de uma outra disciplina qualquer. Porque nós acabamos de conduzir o olhar. As crianças têm uma graça natural. E as crianças são as verdadeiras artistas. Eu acho que quem mais tira partido da arte são as crianças. O método é, vamos fazer uma viagem pelas artes. E a ideia é, nós ao longo de um ano, fazermos uma viagem por vários movimentos artísticos, por vários artistas. Vamos estudar um bocadinho cada um e vamos encontrar neste mundo das artes. Que é um bocadinho como quando a gente faz uma viagem. A gente faz uma viagem, às vezes, para se encontrar a si próprio. Já usaste peraí, por não? Só tiraste os nichos agora. Eu adoro pintar. E a atriz é extraordinária. Ela faz de tudo. Ela vai a conceitos, lê livros, estuda muito. E daí tira ideias. E dá-lhe ideias para fazer os quadros. E a Patrícia pintou-me nas costas o logotipo do ateliê. Fiquei muito feliz. Então, desde aí, comecei a usar este fato. Eu procuro sempre criar-lhes estranheza. E a maneira melhor de prender a atenção de uma criança é contar-lhe algo extravagante. Eu tiro muito partido das aulas que tenho com os meus alunos. Eles não sabem, mas eles ensinam-me muito. E às vezes pergunto, porquê é que eu deixei de desenhar? E porquê é que eu deixei de pintar? Acho que devia ter tomado a decisão mais cedo, olhando para trás. Tchau, tchau.